Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aí pra você que vai fazer o vestibular, que é juros simples e composto aí, um tema muito importante da matemática financeira, tá bom? Nós vamos falar um pouco da sua definição e logo aí aplicar, logo nos exemplos e no exercício aí, tá bom? Pra gente entender bem esse assunto aí, tá? Solta a vinheta aí. Vem comigo então, gente, sem perca de tempo. Matemática financeira. Nós vamos estudar essa aula sobre juros simples, tá? É um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito. Ou seja, esse juros simples vai ser aplicado somente no valor inicial, né? No caso, o meu capital, por exemplo, se eu emprestar R$100,00 a juros de 20%, por exemplo, esses juros a cada mês, ele vai ser contado apenas naquele valor de R$100,00 inicial. Diferente dos juros compostos que nós vamos ver aí na frente, tá? Então, usando a fórmula de juros simples, nós temos J é igual ao C vezes I vezes T. Mas o que é isso, professor? Esse J aqui é o juros, tá? É o juros. O C nós chamamos de valor principal ou capital, certo? E o I? O I é a taxa de juros, tá bom? A taxa de juros. E o T nós chamamos de número de período, ou seja, o tempo. Vale a pena observar que esses dois aqui, ó, eles têm que estar na mesma medida, certo? Como assim na mesma medida, professor? A taxa, ela tem que estar, se ela estiver ao mês, o número, no caso de períodos, o nosso tempo tem que estar ao mês também. Se estiver ao ano, que é A, Azinho, o tempo também tem que estar ao ano, tá? Se estiverem diferentes, nós temos que mudar aí essa unidade para eles ficarem na mesma, tá bom, gente? Só para a gente esclarecer. O juros simples também, a gente pode calcular o montante. O que é o montante? É esse N aqui, ó. Nós chamamos de montante. O montante é a soma do meu capital inicial mais os juros que eu vou calcular. Olha lá, juntando o capital mais os juros, eu tenho o montante, que é o valor final, tá? Ele pode também ser calculado dessa forma. Olha lá, o montante é igual ao capital mais, capital vezes o I, vezes o T, vezes a taxa, vezes o tempo. Isso aqui não é a mesma coisa que os juros? Olha lá, o juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui eu só substituí os juros pelo capital vezes a taxa, vezes o tempo, tá, gente? Você pode utilizar uma dessas duas fórmulas. Vai depender do comando da questão lá no problema, tá? Então, sem perca de tempo, bora lá para um exemplo para a gente entender e aplicar essas fórmulas, tá? Olha lá. Uma pessoa aplicou o capital de 1.200, vamos grifar para a gente interpretar melhor, tá? Então, capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês, 2% ao mês. Durante 14 meses, determine os juros e o montante. Ele quer o quê, gente? Os juros, certo? E o montante. Olha lá. Bem legal essa questão, né? Então, vamos colocar os dados aqui para a gente conseguir resolver melhor, para a gente entender melhor. Então, ele está dizendo aqui, ó, que ele aplicou o capital de 1.200. Então, meu capital é quanto, gente? 1.200, tá? 1.200 reais. Há uma taxa de 2% ao mês. Então, a minha taxa, que é o meu izinho, é igual a 2%. Só que esse valor a gente tem que transformar em decimal. Nós sabemos que 2% é a mesma coisa que 0,02, certo? Porque nós, 2% é isso aqui, ó, 2 por 100. Vocês lembram lá da fração? 2 por 100 é a mesma coisa que 2%, tá bom? E o tempo? O tempo, ele deu também lá, que é 14 meses. Vamos analisar o seguinte. Vamos verificar primeiro se a minha taxa, que é a minha taxa e o meu tempo estão na mesma unidade. O tempo tá em meses e também a taxa está em meses. Então, tá tudo ok. Então, vai ser dessa forma mesmo. Eu costumo, quando eu vejo um capital onde tem uma quantidade de zeros, eu nem transformo aqui, gente, porque aí vai dar mais trabalho você multiplicar aqui em decimal. Então, eu faço dessa forma aqui, ó. Aplicando aqui, nós temos juros é igual ao produto do capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então, meus juros é igual, quanto é meu capital? 1.200 vezes a minha taxa, que é 2%. Então, eu posso colocar assim, ó, 2 por 100 multiplicado pelo tempo, que é 14 meses. Olha lá como fica mais fácil do que... Se eu colocasse 0,02, aí eu ia ter que multiplicar e utilizar a raiva da vírgula lá, né? Então, eu colocando dessa forma aqui, ó, 2%, eu posso cortar aqui, ó. 2,0 embaixo e 2,0 em cima. Isso vale pra multiplicação, tá, gente? Se tivesse uma soma aqui, eu não poderia cortar, tá? Então, como tudo é multiplicação aqui, então, eu cortei 2,0 aqui embaixo no denominador e 2,0 em cima no numerador. Com isso, vai facilitar bastante o meu cálculo. Então, aqui, ó, os juros é igual... Sobrou o quê? E o 12 multiplicado por 2 multiplicado por 14. Agora, é só fazer essa continha aí, né? 2 que multiplica 12 dá 24. 24 multiplicado por 14, vamos lá fazer, ó. 24 multiplicado por 14 dá o quê? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2 dá 8 com 9. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Então, dá... 336. Então, meus juros é quanto, gente? 336 reais. Pronto. Achei os meus juros. Então, eu posso colocar aqui o valor dos meus juros, que é 336 reais. Tá? Então, acabou a questão, gente? Não. Ele quer o quê? O montante também. E o montante é a soma do meu capital mais os meus juros. Eu já achei os juros, então, é muito simples, né? Olha lá, ó. O meu montante é igual ao meu capital mais os meus juros. Quanto é o meu capital, gente? O meu capital que foi dado no início, que é 1.200. Mais os meus juros que eu acabei de achar, que é 336. Fazendo essa soma aqui, o meu montante é igual a 1.536 reais. Certo? Certo? Então, achando o meu montante, nós finalizamos a questão. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa, quando ela aplicou 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses, ela rendeu um juros de quanto? De 336 reais. Que no total, somando com o meu capital, deu um valor, o meu montante de 1.536 reais. Tá, gente? Isso para o regime de juros simples. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá fazer mais um exemplo para a gente compreender melhor. Vamos lá. Vamos lá nesse segundo exemplo. Bora lá. Qual foi o capital que é aplicado a taxa de juros simples? Tá? Então, nós estamos falando de que, gente? Juros simples, né? De 2% ao mês. Então, vamos colocar lá. A taxa de juros é quanto? 2% ao mês. Certo? Rendeu quanto? Você está falando que rendeu é os juros, certo? Rendeu os juros de quanto? De 90 reais. Em um trimestre. Um trimestre é o nosso tempo. Nós sabemos que um trimestre é 3 meses, né, gente? Então, um trimestre são 3 meses. Pronto. Coloquei os meus dados aqui. É só aplicar as fórmulas dos juros simples, tá? Eu tenho aqui a taxa que está ao mês. Eu tenho os meus juros, tá? 90 reais. E tenho o meu tempo. Essas duas... No caso, a minha taxa aqui e o meu tempo tem que estar na mesma unidade. Está em meses e em meses. Então, eu não preciso alterar nada aqui, tá? Então, fica dessa forma mesmo. Então, com isso, nós podemos aplicar a fórmula do juros simples, que é... Os juros é igual ao produto do meu capital, a taxa e o tempo, tá? Olha lá. Os juros é quanto, gente? 90 reais. 90 reais. Igual... Quanto é meu capital? Ele não deu capital, né, gente? Então, bora lá. Então, meu capital é cedo. Quanto é a minha taxa? 2% ao mês. 2% Eu coloco assim para facilitar o meu cálculo, né? Mas você pode colocar lá, transformando aqui, ó... 2% é a mesma coisa que 0,002. Tá? Fica com o seu critério. Então, olha lá. Eu coloco assim para facilitar o cálculo. Multiplicado pelo tempo. Quanto é o tempo? 3 meses. Ou seja, o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. Tá? Em meses, em meses, então tá tudo ok. Você concorda comigo que eu posso passar esse 100 para cá? Se ele está dividido, eu posso passar ele multiplicando. Então, fica 90 vezes 100. Isso é igual... 2 vezes 3 é 6. 6 vezes C dá 6 e multiplica C, tá? Quanto é 90 vezes 100, tá? Dá 9.000. 9.000 é igual a 6C. Só organizando, como eu quero achar o meu C, que é o meu capital, certo? Então, meu capital é igual a 9.000. O C que está multiplicando vai passar... O 6 que está multiplicando vai passar a dividir. Então, meu capital é quanto? 90, 9.000 que divide... 9.000 dividido para 6, dá quanto? Dá um total de 1.500. Então, o meu capital é de quanto? 1.500 reais. Com isso, nós podemos afirmar que a taxa de juros simples de 2% ao mês rendeu um juros de 90 reais durante 3 meses. Foi de um capital inicial de 1.500 reais. Muito simples essas questões aí, para a gente entender bem e aplicar a fórmula dos juros simples, tá? Então, vamos mais um exemplo aí, para a gente ir fixando bem. Mais um exemplo de juros simples, tá? Olha lá. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos. Vamos logo grifar aqui. 2 anos. Nós sabemos que é o tempo. Então, o tempo de 2 anos, certo? Sobre a taxa de juros de 5% ao mês. Então, a taxa de juros é de 5% ao mês, certo? Gerou um montante de R$ 26.950. Gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Então, ele quer saber quanto foi aplicado aí inicialmente, tá? Para gerar um montante de R$ 26.950, tá? Então, vamos lá achar esse valor inicial, que é o capital que foi aplicado. Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá? Por quê, professor? Vamos lá. O montante é igual ao capital mais os juros. Só que aqui, eu não sei quanto é os juros. Então, eu vou substituir no lugar dos juros, esse produto aqui do capital, da taxa e do tempo. Para ver se eu consigo achar o valor. Já que ele não me deu os juros e nem o capital, tá? Então, não tendo capital nem os juros, não tem como eu colocar só o valor do montante aqui, tá? Então, eu vou jogar esse valor aqui no lugar do jota lá dos juros, tá bom? Então, vamos dando continuidade. Temos o montante é igual ao capital mais o produto dos juros, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O meu montante agora, agora eu vou só aplicar os valores, né? Quanto é o meu montante? 26.950. Igual ao capital que eu quero achar. Isso aqui somado ao produto desses valores. Do capital, da taxa e do tempo. O meu capital é quanto? Não sei. Vezes a minha taxa. Quanto é a minha taxa? 5% ao mês. Mas olha aqui, ó. A gente não pode passar batido nisso aqui. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. Aqui eles não estão, ó. O tempo está em ano e a taxa está em meses, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui a taxa em anos, né? Ou eu posso colocar o tempo aqui que está em ano e meses, tá? Tanto faz. Então, vamos colocar aqui que fica mais fácil. Mudar aqui o tempo que está em ano para meses, né? Dois anos é a mesma coisa que 24 meses. Um ano tem 12 meses, né? 12 vezes 2 dá 24. 24 meses. Certo? Então, com isso eu posso colocar o valor da minha taxa lá. De 5% e do meu tempo de 24 meses. Aí vai ficar aqui unidade de meses e meses. Então, agora está tudo ok, né? Então, aqui, substituindo, temos a minha taxa, que é 5% multiplicado pelo tempo, que é 24. 24. Muito bem. Então, olha lá. O que a gente pode fazer? Eu não posso passar esse 100 para cá, como eu fiz agora há pouco, porque tem nenhuma soma aqui, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou repetir aqui. 26.950 igual ao capital, mas vamos resolver essa contínua aqui dentro do parêntese. 5 vezes 24. Quanto é que dá, gente? 5 vezes 24. Bora lá. 24 vezes 5, passo a passo. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Dá 100 e 120. Então, aqui, dá o capital vezes 120, que divide 100. Certo? Repetindo aqui, vamos fazer passo a passo, tá, gente? Capital mais... 120 que divide 100. Quanto é 120 dividido para 100, gente? Eu tenho dois zeros aqui embaixo e um zero aqui em cima. Eu posso cortar logo esse zero aqui com esse. Certo? Aí vai ficar 12 dividido para 10. 12 dividido para 10, eu tenho um zero aqui. É só colocar uma vírgula em uma casa e andar uma vírgula. Então, vai ficar o quê? 1 vírgula... 1 vírgula 2C. Tá? Então, continuando. 26.950 é igual ao capital mais esse resultado aqui dos juros. C mais 1 vírgula 2C. Isso aqui vale como 1, né? Então, 1 mais 1 vírgula 2 dá 2 vírgula 2C. 2 vírgula 2C. Aqui temos uma multiplicação. O 2 vírgula 2 vai passar subtraindo. Ou dividindo, perdão. Então, o meu capital é o quê? 26.950 dividido por 2,2. Quanto é que dá isso aqui, gente? Então, resolvendo isso aqui, dá quanto, gente? O meu capital é 12.250 reais. O que eu posso concluir com isso aqui, gente? Que o meu capital inicial foi de 12.250 reais. Então, foi aplicado 12.250 reais. E durante dois anos, no caso 24 meses, a uma taxa de 5% ao mês de juros, rendeu quanto? Portanto, o meu montante 26.950. Aí, como é que eu posso saber quanto de juros correu durante esses dois anos? É só subtrair o meu montante do meu capital aqui. Aí, você vai ter os juros. Por quê? O meu montante não é igual ao capital mais os juros, certo? Então, para eu saber os juros, os juros é igual... Vai passar o quê para cá? Negativo, né? Então, é igual ao meu montante menos o meu capital. Então, é só subtrair aqui o valor do montante, que é 26.950, menos o meu capital, que é 12.250. Aí, eu vou ter o valor dos juros que foi rendido aí, né? Durante dois anos, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa questão muito simples aí de juros simples. Bora lá para nós. Vamos fazer esse último exemplo aí para a gente finalizar a aula de juros simples, tá? Olha lá. Um capital de 400 reais aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês resultou num montante de 480 reais. Após certo tempo, qual foi o tempo de aplicação? Então, ele quer saber aqui o quê, gente? O tempo. Certo? Então, colocamos aqui por interrogação que nós vamos ter que achar esse tempo aí, tá? Ele está falando que foi aplicado um capital de 400 reais. Então, meu capital, o valor principal é de quanto? 400 reais. 400 reais. Com uma taxa de quanto? De 4% ao mês, né? Olha lá, ó. 4% ao mês. Então, essa taxa aqui é de 4% ao mês, que é a mesma coisa que 0,04, tá? Então, você pode utilizar tanto em porcentagem como em decimal, tá bom? Olha lá. Resultou em um montante de 480 reais. 480 reais. Após certo tempo, qual foi o tempo de aplicação? Então, é o que nós queremos achar, tá? Nós vamos utilizar que forma? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Bem simples. Olha lá. O meu montante é igual ao capital mais os juros, certo? Só que os juros não é a mesma coisa que o capital vezes a taxa vezes o tempo. É, né, gente? Então, vamos substituir ali. O meu montante é igual ao capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá bom? Esse é o meu juros. Então, bora substituir. Quanto é o meu montante? 480. Quanto é o meu capital? 400. 400. Mais, entre parênteses, o meu capital novamente, que é 400, multiplicado pela minha taxa, que é 4% ou 0,04. Eu vou colocar 4% para facilitar o meu cálculo aqui, ó. 4 por 100. Multiplicado pelo tempo, que é o meu valor que eu quero achar, tá bom? Olha lá como vai ficar simples agora. Esse 400 está positivo, ele vem para cá o quê? Negativo, né, gente? Então, fica 480 menos 400. Desse lado, sobrou o quê? 400 vezes 4, vezes o T, sobre 100. Embaixo, eu tenho 100 e aqui 400. Eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, ó. Olha como facilitou o meu cálculo. Então, sobrou o quê, hein? 4, 4 e o T, certo? 1 aqui não vai fazer a diferença. Então, 4 vezes 4 é quanto? 16. 16 vezes T dá 16T, tá? 480 menos 400 dá 80. 16T, 16T. O 16 está multiplicando, vai passar o quê, gente? Divi, vai passar dividindo, né? Então, o T vai ficar 80 dividido para 16. O tempo é igual o quê, gente? 80 dividido para 16 dá 5. 5 o quê, gente? A taxa está em mês, então é 5 meses. 5 meses. Bem legal, né, gente? Essa é a questão. Então, o que a gente pode concluir? Que quando foi aplicado um capital de 400 reais, né? Eu tive o meu montante de quanto? De 480. Há uma taxa de quanto por mês? 4% ao mês. No determinado tempo. Que tempo foi esse? 5 meses, tá? E como é para me saber quanto de juros eu obtive com esse capital aplicado de 400 reais? É só pegar o montante, que é igual ao capital mais juros. Como eu quero achar esses juros aqui, os juros é igual ao montante menos o capital. Os juros, nesse caso, é quanto? O montante é 480, menos o meu capital, que é 400. Nesse caso, o meu juros é 80 reais. Simples. Isso aqui não tem na alternativa, mas se tivesse, né? Calcule também o valor dos juros. Os juros é 80 reais. Porque os juros é o montante menos o meu capital. O montante é 480 reais e o meu capital é 400. 480 menos 400 dá 80 reais. Tá, gente? Então é isso, gente. Essa primeira aula de matemática financeira, nós falamos de juros simples. A próxima aula, a aula de hoje, nós vamos falar sobre juros compostos. É um assunto muito importante aí. Que cai no Enem, que cai em vestibulares e que cai aí em concurso público do Brasil todo. Tá bom? Clique aqui em gostei, se inscreva no canal e compartilhe aí. Embaixo tem o link aí do grupo do WhatsApp Só Matemática, você que tem dúvida. Tá bom? Só entrar lá e mandar a sua mensagem. Tá bom? Até a próxima. Tchau.